Fala nação Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Teticano e no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da entrevista coletiva do técnico Paulo Tua após a derrota do Furacão para o CRB e da sondagem de um clube da CEA do Campeonato Brasileiro na tentativa de contratar por empréstimo o atacante Guilherme Bissoli. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajude a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá com um resumo rápido de notícias de hoje. A delegação atleticana desembarcou em Curitiba na tarde desta quinta-feira e o elenco foi direto ao CT do Caju, onde participou de uma sessão de treinamento. Esta sessão de treinamento inaugurou a preparação do Furacão para a estreia do Campeonato Brasileiro, partida marcada para o próximo sábado na Arena da Baixada diante do Goiás, que terá arbitragem do gaúcho Rafael Rodrigo Klein, conforme escala já divulgada pela CBF. E por falar em Goiás, segundo informações do jornalista Victor Pimenta do Portal Mais Goiás, o clube esmeraldino tem interesse na contratação por empréstimo do atacante Guilherme Bisoli, que segue treinando em separado no CT do Caju, enquanto busca um novo clube para seguir a carreira. E não custa deixar um lembrete para você, torcedor atleticano ou torcedora atleticana, que é sócio-torcedor ou sócia-torcedora, o prazo para que os sócios façam check-in para a partida da próxima terça-feira diante do Atlético Mineiro na Arena da Baixada pela Copa Libertadores está aberto. Então, se você quer acompanhar essa partida diretamente do estádio, faça o seu check-in e vamos apoiar o Furacão em mais uma noite de Libertadores na Arena. E acho que vale a gente dar uma pincelada rápida sobre a coletiva do técnico Paulo Turra depois da derrota do Atlético Parnaense para o CRB lá em Maceió, onde o técnico reconheceu que o Atlético não fez um bom jogo, defendeu o seu sistema ofensivo citando o número de finalizações do Atlético nas últimas partidas e indicou que tem confiança no trabalho, que é uma questão de fazer ajustes para as próximas partidas, mencionando que não é o momento de treinar, que o que a equipe tinha que treinar já treinou e que a partir desse momento, pelo acúmulo de jogos, é mais uma questão de fazer ajustes. E acho que vale a gente fazer algumas pontuações para que não passe batida essa questão, principalmente às vésperas de alguns jogos que devem selar o destino do técnico Paulo Turra, seja positivamente ou negativamente. Acho que se o Atlético consegue emendar duas ou três vitórias nos próximos jogos, certamente acalmaria um pouco os ânimos entre os torcedores. E se por um acaso perder principalmente o jogo da próxima terça, acredito que a torcida realmente ficaria empolvorosa e a situação do técnico poderia se tornar insustentável, causando a sua demissão e talvez até a saída do coordenador técnico Filipão. Então, acho que vale a gente mencionar algumas coisas. Primeiro, quando houve a decisão de utilizar o elenco profissional no Campeonato Paranaense, já foi citado naquele momento por mim e por algumas outras pessoas, que isso teria um reflexo na preparação da equipe. E o que a gente tem visto nos últimos jogos, tem sido inclusive uma reclamação da própria comissão técnica, é um time que tem sofrido muito com o desgaste físico a partida dos 60, 65 minutos de cada jogo. E por mais que a gente não possa deixar de reconhecer que as últimas partidas envolveram viagens complicadas, normalmente gramados não tão bons, temperaturas altas, o fato de que o técnico Paulo Turra decidiu, desde o início do ano, repetir exaustivamente a mesma equipe no Campeonato Paranaense, a base da equipe, até sob o pretexto de formar uma base sólida para o restante da temporada, pode e imagino que deve ter contribuído significativamente para esse desgaste que a gente tem visto. E aí não dá para colocar essa responsabilidade na conta de mais ninguém que não seja a própria comissão técnica e a diretoria, visto que o Atlético poderia, se não utilizar o elenco de aspirantes, como vinha utilizando nos últimos anos, pelo menos ter programado melhor o rodízio de jogadores, até para que a gente pudesse conhecer melhor alguns membros do elenco que foram pouco utilizados, caso do zagueiro Kaique Rocha, caso do volante Brian Garcia, caso do atacante Luciana Reagada, e quem sabe é de mais alguns meninos da base que poderiam ter sido testados dentro desse contexto, reduzindo assim a carga de jogos dos principais jogadores do elenco. Então, por mais que eu reconheça sim que a logística foi complicada, vale a gente fazer uma cobrança na comissão técnica em relação ao planejamento desses jogos, porque o Atlético tem sim sentido, e isso foi cantado lá atrás. Dito isso, outra questão que precisa ser chamada a atenção do Turra a respeito desse trabalho que vem sendo feito no Atlético, é justamente a questão de que ele trabalhou a equipe de uma maneira o campeonato paranaense inteira, com a presença de dois meias atacantes, da Viterans, Vitor Bueno, com um ponta só, normalmente o Canóbio acompanhando o centroavante, que na maior parte das vezes foi o Pablo, mas que é natural que seja o Roque. E nas principais partidas do ano, ou nos principais desafios do ano até esse momento, o que a gente viu em campo foi um Atlético com a volta dos dois pontas, do Canóbio e do Coelho, um time que foi pouco testado ao longo do ano, e que por consequência produziu também muito pouco. Essa responsabilidade não pode ser colocada em ninguém, que não seja na comissão técnica, que comete aí uma grave incoerência em um erro de avaliação, quando prepara a equipe durante meses de uma determinada maneira, e nos primeiros desafios para valer da temporada, muda a formação, independentemente do pretexto. Eu entendo que o Vitor Bueno, ele oferece menos em termos de recomposição do que Canóbio e do que Coelho, mas vamos combinar que nem CRB e nem Alianza Lima, e eu digo isso com todo respeito aos dois clubes que fizeram boas partidas diante do Atlético, são adversários tão poderosos assim, a ponto de que o Atlético não pudesse abrir mão de um desses pontas em prol de um pouco mais de qualidade com a bola. E estando dito isso, acho que vale a gente destacar os últimos jogos, onde o Vitor Bueno, de titular, passou a ser a última entre as alternativas do banco, mal entra em campo, mesmo quando o Atlético precisa do resultado, como a gente viu ontem. Então, tem ocorrido, sim, algumas incoerências, isso pode ou não ter a ver com a proximidade do coordenador técnico Filipão, porque essas incoerências, me parece, começaram a aparecer naquela partida diante do Alianza Lima na Libertadores, que marcou a primeira presença do Filipão acompanhando o Turra no banco de reservas, porém, se o Turra é o comandante, ele é que tem que ser responsabilizado, quem tem que tomar decisões à beira do gramado, escolher que equipe vai a campo, quem entra, quem sai durante os jogos, até porque quem acompanha os treinamentos diários é justamente o técnico. Então, não há justificativa nenhuma para alguns erros que foram cometidos pelo Turra nessas últimas partidas. Ele precisa, sim, rever algumas decisões que foram tomadas recentemente, até para que a gente possa ter uma noção mais correta e mais concreta sobre aquilo que foi testado no Campeonato Paranaense. Cá entre nós, tenho as minhas dúvidas de que funcionaria principalmente contra adversários mais fortes, mas acho que um ponto inquestionável é que não faz o menor sentido preparar a equipe durante meses de uma determinada maneira, e aí, no momento em que a chavinha vira para as principais competições do ano, trocar essa maneira de jogar. Então, o Turra tem que, primeiro, ou fazer os ajustes necessários para que essa equipe comece a funcionar, e aí isso vai depender muito do feeling dos jogadores, porque não há tempo para treinar realmente, ou o Turra vai ter que voltar aquilo que ele vinha fazendo, na esperança de que esse retorno a uma equipe que foi a que deu mais certo até esse momento em 2023, possa resgatar um pouco dos lapsos de bom futebol ou dos momentos de bom futebol para não parecer que eu quero diminuir esses momentos, que o Atlético demonstrou durante o Campeonato Paranaense. Então, o Turra tem que estar atento, sim, o pescoço dele já está a perigo, sim, tem muita gente que quer a demissão imediata do treinador, e ele precisa dar uma resposta, e uma resposta convincente o mais rápido possível. Então, é isso, gente, eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês, peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais, a gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!